O ministro da Defesa, Jacques Wagner, chegou e foi direto para um dos helicópteros. Acompanhado por autoridades, conheceu de perto o potencial de ataque do H-2 Sabre. A aeronave de fabricação russa transporta e lança míssel. O canhão é capaz de disparar até 3 mil tiros em um minuto. Eles são os primeiros de ataque da Força Aérea Brasileira e vieram diretamente para Rondônia. O primeiro super-helicóptero chegou a Porto Velho em 2010. Com ele, veio transferido para cá o Esquadrão Poti, no Recife. O estado de Rondônia foi escolhido por estar num local estratégico na Amazônia. Hoje, são 12 helicópteros, todos preparados e equipados para missões de ataque, defesa e escolta. Defesa aérea contra alvos aéreos, obviamente, ataque ao solo e escolta de outras aeronaves fazendo a proteção delas. A cerimônia que trouxe o ministro para cá foi para comemorar a frota completa. Jacques Wagner justificou os investimentos pela importância estratégica que a Amazônia tem para o Brasil, principalmente por ser uma região de fronteira. Por ser a Amazônia, por ser fronteira, evidentemente que hoje, apesar de não ser função primeira das Forças Armadas, a questão do tráfico de drogas, do combate ao tráfico de drogas, evidentemente que quando você toma conta da fronteira, você também protege o país contra uma guerra, que hoje é a guerra contra os narcotraficantes, que tem vitimado muitos jovens, não aqui, mas no Brasil inteiro. O ministro falou ainda de novos investimentos na Força Aérea na Amazônia. Eu destacaria os caças que nós estamos contratando com a Suécia, que devemos já estar assinando um contrato de financiamento. E tem todo um plano estratégico aqui, a chegada também do KC-390, que já fez o seu primeiro voo inaugural, produzido pela Embraer, com investimento do governo brasileiro.